E aí pessoal, o centro desta história é Vegete, o centroavante do Vasco, mas o que ele tem a ver com o Grêmio? Tem uma história pra gente contar por aqui e eu vou fazer isso a partir de agora. Cesar Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista pra gremista, mas antes nós vamos falar sobre o seu pet, sobre o seu gato, sobre o seu cachorro, porque eu vou falar da Agropal e do serviço que ela presta pra você. Se você quer da Zona Sul, Vila Assunção, Cristal, Tristeza, qualquer região dali, vá na Tristeza, onde tem ali na Venceslau Escobar 1621, a Agropal, pra atender o seu pet. Leva ração na sua casa, busca e leva o seu cão pra fazer o banho. Você tem promoções especiais, você tem serviço e atendimento personalizado. Conheça a Agropal. Tem também na Juca Batista, no Jardim Botânico, mas eu tô falando basicamente ali daquela loja na Tristeza. Vale a pena. A turma é familiar e vai lhe atender de forma muito personalizada. Conheça a Agropal, conheça os seus serviços e compre, claro, a sua ração, tudo o que você precisar, serviço veterinário, tudo tem na Agropal. Ali é atendimento. Atendimento. Atendimento de uma empresa também, toda ela daqui, uma empresa familiar que há muitos anos cuida de um bem tão precioso que são os pets da gente. Gente! Vegete! Aí o chefe vai perguntar pra mim assim, se você tem aqui, o que tu quer com Vegete, cara? O cara tá fazendo um sucesso lá no Vasco da Gama, não tem nenhuma relação com o Grêmio? Tem. Mês de julho de 2023. O Grêmio vivendo a dificuldade de Soares. Soares naquele fica, vai, fica, vai, briga aqui, briga ali. E o mercado agitado oferecendo jogadores pro Grêmio. Muitos jogadores. E um desses oferecimentos, feito pelo José Escozari, que é um empresário argentino de jogadores, de alguns jogadores importantes aí, ele entra em contato com o Grêmio e oferece o sujeito chamado Vegete, que naquela altura tava fazendo muitos gols naquela temporada lá no Campeonato argentino. É um jogador acima de 30 anos, com um currículo que não era nada tão gigante assim. E ele simplesmente não recebe resposta. No dia 4 de agosto esse jogador é anunciado pelo Vasco da Gama, então desesperado por jogadores pra tentar sair daquele indigesto, aquela indigesta situação no Campeonato Brasileiro. E Vegete é fundamental pra que o Vasco permaneça na Série A e agora faz um sucesso maluco. E é um dos principais atacantes do futebol brasileiro, sendo fundamental, inclusive, na classificação do Vasco pra semifinal da Copa do Brasil, num jogo muito difícil, com um a menos, ele vai lá em cima de novo, cabeceia e leva o time do Vasco a mais uma vitória. Eu acho que na vida do futebol isso é normal, tá? Tu vai, tu recebe centenas de jogadores e tu acaba não levando muitos dos que tu analisa a contratar. Tem uns que tu leva, outros não. E esse aqui é um jogador que o Grêmio acabou não levando adiante. Talvez eu até não levaria também, não levasse ali, porque o currículo dele, apesar dos gols do último ano, o currículo dele não era um currículo tão grandioso, pelo contrário. Eu quero colocar isso e coloco isso porque logo depois o Grêmio contratou o JP Galvão, um pouquinho depois. E o JP Galvão não tinha currículo. Tinha gols, tinha histórico da Europa. E é exatamente sobre isso que eu quero conversar com vocês, sobre preconceito. Preconceito, de todos. Acabei de dizer que eu faria a mesma coisa. Então aqui não é, ah, criticando, ah, pena. Tô me lixando pra isso, tô preocupado com isso. Eu só tô dizendo que nós temos que parar, parar de acreditar que nome resolve. Que nome resolve. Acabei de dizer pra vocês que o VGET, que deve ter sido oferecido pra muitos clubes, tá? Parou no Vasco, mas deve ter, no caminho deve ter tido muitos. Eu soube no Grêmio ontem, da história exatamente como foi. E aqui não vou citar quem negou, eu não tenho esse objetivo. Mas o VGET tinha preconceito. E o JP Galvão desfazia o preconceito. Por quê? Porque tinha jogado na Europa, tinha números lá no primeiro bar, não sei o que. Não chutou uma bola aqui. Essa relação, ela cada vez mais impõe ao trabalho. Vocês acham que o Vasco é melhor que o Grêmio? Pois o Vasco está melhor no Campeonato Brasileiro e está melhor na Copa do Brasil. Na Copa do Brasil já é melhor. No Campeonato Brasileiro ainda está melhor. E é diante destes quadros é que nós temos que pensar. Nós precisamos pensar. Nós precisamos parar com essa história. Primeiro, tentar entender que nós somos melhores do que todos. Não somos. Depois, ficar acreditando que sempre o mais caro, sempre o mais arrumadinho é o melhor. O que é bom e que o Grêmio não tem há muito tempo e que é o que determina é essa organização de trabalho dentro do futebol. E o Grêmio não tem. Porque o Grêmio se automotila. Esse é o ponto. Este é o ponto. Que recebe um jogador como o Vegete e faz com que esse jogador possa apresentar o seu melhor. Enquanto isso, o Grêmio contrata, por exemplo, o Arezzo, que tem todos os predicados e ele simplesmente não joga. Ele simplesmente não joga. E aqui, sim, tem que botar um pouco isso no colo do senhor Renato Portaluppi. Mas tem que botar no colo também de quem não consegue, antes da contratação, dizer olha, nós estamos contratando esse aqui pra que tenha uma organização assim que ele possa jogar. Porque não tem cabimento a gente, a todo momento, descartar dinheiro. Porque isso é descarte de dinheiro. É descarte de dinheiro. E não dá nem pra se dizer que o Vasco não vive uma vida financeira melhor. Não vive. Não vive. O Vasco vive uma cena financeira pior que a do Grêmio. Porque deu problema lá com a empresa que comprou lá, safo e tal. Então é esse o negócio. E o mais maluco. O Vegete custou, ou custaria, a metade. E é caro, tá? O Vegete custa mais de 100 mil dólares. A metade do que custou o JP Galvão. Então é despejar dinheiro. Dinheiro sem uma mínima organização pra receber esses jogadores. Nós precisamos, no final do ano, limpar a organização e começar um trabalho novo. Fundamental que a gente faça isso. Essa historinha do Vegete, essa historinha do Vegete, é uma historinha que fala muito, muito dos problemas que nós temos. Sejam problemas de ordem de arrogância, seja problemas de ordem de receber informação bem recebida, seja problemas até de olho no que tu pode construir dentro de um campo de futebol. Tem muita coisa aqui que a gente precisa arrumar. César, Cidade de Deus, falando de grego, aqui no Youtube.